Este ano com repaginada no visual. Para a Maria José, que gosta de ser chamada de Letícia, então a partir de agora eu vou chamá-la de Letícia. O ano vai terminar com roupa nova no armário, né, com cabelo nos trinques. Olha, ela usava um cobre, um vermelhão. Ó, ela mudou totalmente, viu? A autoestima dela tá lá em cima. Encontrei com ela mais cedo aqui no camarim. E aí, Letícia, ela tô amando. Ela foi a selecionada do nosso mês de dezembro pro nosso quadro, né, repaginada no visual. Aí você tá confuso. Já vou adiantar, o nome dela não é Maria José, mas a gente chama de Letícia. Então a primeira etapa da transformação foi a escolha do look. E a gente queria entender como ela queria se vestir pra o dia. Vamos ver. E eu achei ela que chegou cedo e já tá aqui olhando, conferindo tudo. Dona Maria José, me conta. Você mandou lá pra gente, querendo participar do nosso quadro. Isso. Eu escrevi, né, porque eu fico ligadinha em vocês todos os dias. E agora com a Fernandinha, ó. Amo. Então, eu disse, eu vou tentar, né, não custa nada. Escrevi e de repente as meninas me ligaram. Você foi sorteada pra ganhar um look e uma transformação. Nossa, assim, eu fiquei, né. Já amou? Amei. Porque é final de ano, presente, né, amore? Tudo de bom. Terminar o ano com o pé direito, começar o ano ainda melhor. Com certeza, viu, gente, ó. Eu vou deixar você aí bem à vontade pra você escolher o seu look. O pessoal de casa vai querer ficar olhando essa parte. Você deixa a gente acompanhar. Com certeza. Vamos embora. A Letícia já escolheu o look, né, vai receber agora, né, da Big Vip. Maravilhoso. Vocês vão ficar encantados com o look que ela escolheu. E agora, partir o salão de beleza. Partir o salão de beleza, né, gente, ó. Dar um tábua no visual e depois é impressionar o garotão, né, que é meu esposo. Adorei. Simbora, simbora. Obrigada. Adorei impressionar o garotão, que é o esposo dela. Arrasou, Letícia. Letícia, como ficou a Letícia? O que foi que ela fez no cabelo? Ela já tem o cabelo meio curto assim, né? O que será que ela fez? Esse quadro aqui, ó, repaginado no visual, é literalmente pra quem tem coragem de mudar. Eu só quero tirar a pontinha. Tá escrita no quadro errado, viu? Aqui é pra mudar. Diferente do que você já é, de como você já tava. A Letícia ficou um arraso. Já daqui a pouquinho a gente mostra aqui ao vivo como vai ficar a Letícia. Ela passou pelo nosso espaço, espaço Fernanda Albuquerque, mudou a cor do cabelo, o corte, fez unha. Realmente tá uma outra mulher. E hoje o Diego Paiva, que é o nosso maquiador lá, veio aqui pra TV Tambaú. Tá deixando a Letícia gatona pra gente mostrar ao vivo o resultado pra todos vocês, tá? Se você quiser participar do nosso quadro, é simples, tem o zap zap aqui do programa, você manda a sua... Conta a história, não precisa nem ser uma história triste. 988-93-3999, manda a sua foto e a gente vai selecionar, quem sabe, a sua história. Tem muita gente que quer contar a história muito triste. Não, a gente quer a história, às vezes, de superação. Ou dizer, não, eu quero que eu mereço, porque eu trabalho muito, nananá. Tá, nem sempre precisa ser uma história triste, não. Pode ser uma história de uma pessoa guerreira. O importante é acreditar, manda a foto e conta a historinha pra nós, tá bom? Deixa eu falar lá, Dilan Serri.